O Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação das doses de reforço para todo o Brasil. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Sabrina Pires, que está na redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite. Boa noite a todos. Então, além de São Paulo, os profissionais de saúde de todo o país vão poder receber essa dose adicional. Era um pedido da categoria, agora atendido pelo Ministério da Saúde. Quem fez esse anúncio hoje à tarde foi o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que permanece nos Estados Unidos, onde faz isolamento. Ele foi diagnosticado com Covid-19 durante essa semana. Ele que participava da comitiva presidencial na viagem aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Ele fez esse anúncio pelas redes sociais e reforçou que a preferência para essa dose extra é pela Pfizer. Mas, não tendo Pfizer, é preciso, então, dar a vacina ou da AstraZeneca ou da Janssen. Mas o Ministério da Saúde ainda estuda se vai recomendar como dose de reforço a Coronavac e não deu prazo para isso. Então, agora, além dos imunossuprimidos e também dos idosos com mais de 70 anos, também os profissionais de saúde de todo o país vão receber essa dose de reforço. E, lembrando, reforçando a informação da reportagem do Luciano, é preciso ter completado o esquema vacinal, então, seis meses depois da última dose. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Sabrina.